Música Olá, boa noite. Começa agora o resumo do dia com as principais informações que foram destaque nesta sexta-feira, dia 4 de setembro. Foi sepultado num cemitério parque na zona sul de Poços de Caldas na manhã de hoje o corpo de Isaac das Mercês Medina Ribeiro, de 21 anos. Ele estava na garupa de uma motocicleta no dia 8 de agosto quando foi atingido por um carro. No dia do acidente, o motorista fugiu sem prestar socorro ao motociclista e ao passageiro da moto. A polícia civil instaurou um inquérito e no local do acidente, as equipes de investigadores e da perícia fizeram os primeiros levantamentos. O motorista do veículo foi identificado e ouvido. A polícia militar foi acionada e compareceu ao hospital da Santa Casa após um homem ter sido esfaqueado em uma discussão de trânsito na área central de Poços de Caldas. De acordo com a polícia militar na Santa Casa, uma das enfermeiras que atendeu a vítima relatou que um homem de 45 anos chegou ao hospital a pé pedindo por socorro. A vítima teria sido atingido por uma faca na região da Lombara após uma briga de trânsito. O Poços de Caldas Futebol Clube está de volta às competições. A Federação Mineira de Futebol definiu a fórmula de disputa da segunda divisão e as equipes que participarão da competição, entre elas o Vulcão. Com isso, o Poços de Caldas Futebol Clube dá sequência aos trabalhos dos últimos meses de reestruturação do clube e se garante entre as dez equipes que participam da Segundona do Mineiro. A Federação definiu que o campeonato começa no próximo dia 21 de novembro. A Secretaria de Estado de Saúde informa que Pouso Alegre lidera a lista de cidades com casos de covid. Na região, tem mais de 1.968 casos com 37 mortes. Extrema é a segunda cidade com 1.753 casos com 17 mortes. Itajubá tem 1.040 registros com 24 mortes. E Poços de Caldas tem 880 casos de covid com 21 mortes. O resumo do dia termina aqui. Obrigado pela companhia. Ótimo final de semana. Aproveito o feriado e eu volto durante a nossa programação. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.